Primeiro, menu tour em São José dos Campos. Estamos aqui no restaurante Sunny Sushi, no Jardim das Indústrias. Denis. Estamos homenageando a Praça Turi com um delicioso prato. Este prato, que é um menu, representa histórias da imigração japonesa no Brasil. Filé de linguada ao molho de miso e a que mexe com legumes e milho. Telefone e endereço na sua tela. Restaurante Sunny Sushi. Esperamos por você!